Eu queria falar que eu já tinha começado a gravar esse vídeo, no qual eu desperto a minha Slayer Mark, só que o vídeo bugou, então eu estou aqui novamente com o vídeo seu aqui, com a Slayer Mark já obtida, velho, porque tipo assim, depois que a gente vira racha, como a gente virou no episódio passado, os únicos requisitos pra gente poder receber a Slayer Mark é tomar dano, e como eu prometi pra vocês, eu atualizei o mod, e agora que eu atualizei o mod, ele ficou 587 bilhões de vezes mais difícil, sério, ele tá muito mais difícil, e isso tipo assim, facilitou muito pra eu poder pegar a Slayer Mark, tá ligado? É porque agora tá de dia, agora tá tudo bonitinho, tá tudo fofo, mas vocês vão ver, eu vou perfeitar, velho, tipo, nossa, buguei tudo, eu vou aproveitar que eu tô aqui perto de um deserto que spawna muito mob, eu vou deixar de noite, vocês vão ver o que acontece, mano, por sinal, a Red Nithilin desbloqueou no episódio passado, e eu achei manejo pra transformar a minha Red Nithilin em Red Sword, e como vocês sabem, Respiração da Morte, ela infelizmente não vira Red Sword, então é, fomos de F, que é a minha lendária Respiração da Morte, não vai virar Red Sword, mas tudo bem. Agora aqui, eu quero encontrar, velho, os Ones que eu tava falando pra vocês, que eles ficaram mais buffados, aqui são só os Yorite Zero, e eles meio que whatever, tá ligado? Não importam muito, mas agora, tem uns Ones, velho, que eles são absurdamente fortes, que eu quero muito poder encontrar eles, mano. Aqui tem quem? Não, aqui tem um Tomioka, velho. Ó, aqui tem o Mioma de Mugen Train, perfeito, vai dar pra fazer o teste aqui, Mioma de Mugen Train, aparece muita gente. Ó, se liga, tá vendo que esse Ones aqui, ele já tem os poderes, ele já veio diferente? Ó, ali tem um Genia também. Se liga, aqui na frente dá pra ver, ó, ele tem tipo uns acessóriozinho no braço, velho, e ele é bem mais forte que o Ones normal. Seria que eu tava matando em dois hits, né? Agora se liga, eu já dei dois hits, e ainda não morreu. Três. Tá, foi três, mas é porque eu tô de Slayer Mark, tá ligado? Se eu não tivesse, ia ser mais ainda. Pô, Komi, vem, 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 vem. Nossa Senhora, eu vou tentar ajudar, eu vou tentar ajudar na briga. Nossa, eu tô com a Demorte da Nesco, por que que eu tenho ela? Eu dropei aqui do nada? Calma, o que que é isso aqui? Ó, amigão, você poderia? Sai daqui, por favor. Tá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Nossa Senhora, ó, a festa que tá ali, velho. Sai daqui, sai daqui. Tá, eu preciso ajudar aqui o Rengoku, mano. Vem cá, vem. Eu preciso, eu preciso mirar no Giltara. Nossa, o Giltara virou em mim mesmo. Nossa, eu sou muito mais rápido que o Giltara, eu acho, velho. Pera, o Giltara virou. Ah, ele tem uma casa. Se eu tomar cuidado aqui, eu vou de base fácil, tá? Vou ser aqui o Horned Demon. Sai daqui, pô. Nossa Senhora, velho. 4 hit pra derrotar o Horned Demon. Aqui tem um cara da seta, morreu também. Aqui, ó, estão aqui, ó. Nossa, tem dois aqui, tem dois. Vem cá, só sobrou o Giltara e ele tá ferrado. Não, o Giltara tá em mim, o Giltara tá em mim. E aí, rapaziada, vocês querem fazer aqui uma ajuda? Ah, não, 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 não. Eu ajudo, eu ajudo, eu ajudo. Calma aí, eu ajudo, eu ajudo. Tá, vem um pouco agora pra longe. Voltou. Perfeito. Calma, calma. Nossa, eu tenho sorte que eu tô com a minha... Nossa, com o meu bagulho, senão eu não ia tancar. Vamos comer. Nossa, eu tô sem comida ainda, velho. Eu vou muito morrer, parça. Nossa, eu tomei... Enchei o bagulho do Giltara. Calma, vou ter que correr um pouco, vou ter que correr um pouco. Eu tô com muito pouco... Muito pouco bagulho de fome, velho. Sem comida aqui nesse jogo a gente não é nada. Calma. Preciso estar safe, velho. Preciso encontrar lugar safe. Tá, deixa eu tentar entrar aqui e ver se tem comida. Calma. Nossa, que lucro! Tem literalmente comida. Calma, beleza, beleza, beleza. Come. Perfeito, agora a gente pode voltar pra treta. O ruim também é que eles reduziram muito o regen de vida, velho. Olha o tanto que a minha vida é do melhor pra regenerar agora. Pô, o Giltara tá ali e a Daki tá viva, velho. Que abalo. Que abalo. Tem algum rachira aqui pra perto, mano, pra trazer pra batalha? Eu acho que não, velho. Cara, que eles perderam, mano. Cara, os rachiras tão muito... Os demoseleiros tão muito... Os demoseleiros não. Os oni tão muito fortes, cara. Que que isso? Tinha tipo uma porrada ali, velho. Tinha dois rachiras. Perderam pro... Mano, tinha o Rengoku e a Shinobu e eles perderam pro Giltara e pra Daki. Aí tá de caô, né? Aí tá muito de caô, velho. O mod dificultou assim uma maneira que eu acho que sinceramente não precisava. E agora eu não derroto mais eles porque ele provavelmente a Daki já regenerou. E talvez a Daki só é o peito, velho. Só que os dois juntos vai ser impossível. Deixa eu tentar achar um caminho aqui pra poder treinar mais oni, velho. Pra fazer treinar contra mais onis. Vem cá, beleza. Olha isso. Olha isso. É muito mais hit. Pode não parecer, mas eles tão muito... Olha isso aqui. Eles tão muito mais fortes. Tipo, muito mais fortes mesmo. Chegou no nível assim que o bagulho começou a ficar louco. Agora acho que no meu próximo estágio mesmo eu vou ter que virar oni. Porque quando eu virar oni, se eu não me engano, e derrotar um hasher, a cada hasher que eu destruir, eu vou ganhar um atributo. Tipo, Rengoku com força, Tomeu com velocidade, tá ligado? Então eu quero testar isso, mano. E vai ser quando eu virar oni. Eu posso usar a Demorte da Nezuko? Ah, não. Eu tô usando a respiração aqui do... Das chamas, né, porra. Aí não é a Demorte da Nezuko. Beleza. Gênio. Tá. Queria falar também que eu achei que o buff da... Da Demomark ia ser maior, velho. Só que ela não é tão grande. Vem cá, amigão. Nossa, ou sem mal. Se eu já tivesse começado com o mod assim, eu ia tá ferrado. Porque desse jeito aqui a dificuldade que aumentou, ela é surreal, brother. Ela é simplesmente surreal. Ó, eles têm Demo Art agora, mano. Eles têm literalmente Demo Art. Não só eles têm Demo Art, como também os caçadores agora, eles também têm acesso a... A respiração, tá ligado? Então mesmo se você for um oni, velho, o grupo vai ser difícil, pô. O mod aqui os caras dificultou muito o processo. Tipo, muito mesmo. Aí eu comi tofu agora? Vem cá, vem. Mas também tem os normais, ó. Que são os mais fraquinhos aqui. Agora eu sei que por aqui, mano, tem uma... Oito. Oito, hein, gente? Por aqui tem alguma lua, velho. Calma, eu vi que tinha uma lua inferior por aqui. Acho que era o Kamanui. Eu só não sei onde que aquele meliante foi parar agora. Ó, aqui tá rolando treta. Nossa, aqui tem um... Nossa, aqui tá. Esse daqui é o lua. A gente já derrotou no episódio passado, que é o superior... Inferior 2, quer dizer. Calma, eu acho que é o Rairo, o nome dele, não sei. Calma você. Eu vim pedir que você vai ajudar lá o Rairo. Beleza, eu derrotei. Vem cá, Rairo. Nossa, o Rimejime, ele mudou o model também, né? O model do Rimejime tá diferente. Nossa, tá o Zui aqui também. Nossa, eu bati no Zui. Não, o Zui. O Zui, nós é parça. No! O Zui me jogou muito longe. O Zui, nós é parça. Eu juro que eu não te bati por querer, velho. Eu juro por Deus que eu não te bati por querer. Ó, esse daqui ainda parece mais forte, porque ele tem mais chifre, mais tudo, velho. Ó só. Ó. Resistiu, resistiu. Nossa, ele tá vivo até agora. Ah, não. Esse aqui é outro já. Esse aqui só tem um chifre. Comida que agora tá indo mais rápido do que nunca, tá ligado? E eu vou precisar muito de comida, cara. Muito mesmo. Pô, minha marca tá desativada também. Deixa eu ativar ela. Ó, você aqui é o das setas. Você já é um pouco mais forte, mas você morre muito fácil. Eu queria testar contra um inferior que, de preferência, tivesse uma batalha sozinho, cara. Porque lutar, assim, com um milhão de maluco em volta é muito chato. Pô, se o Rairo não morreu até agora, tá, morreu. Agora aqui tem um Rantango. Eu vou emeter o pé. E aqui tem... Puxa, tá. Eu achei que era Yuri, tipo, no segundo. Não, tem um Rantango ali. E eu não vou me envolver nessa briga por enquanto, porque eu quero procurar um inferior. Nossa, mas é tanto Johnny que tem aqui também. Minha nossa senhora. Vai, vai, vai. Ó só. Ó, ó, ó também a resistência do Oni do peixe. Ó a resistência do Oni do peixe. Tá muito mais forte, cara. Muito mais forte. O bom é que, de imediato, eu ainda tenho uma vantagem que eles não têm, mano. Que eu resisto ao Sol, tá ligado? Porque eu ainda não sou Oni. E quando vira Oni, mano, eu queria ter a respiração do Sol antes pra eu poder virar Oni e não morrer, cara. Porque ficar morrendo pro Sol é muito chato. Tem que ficar pegando, tipo assim, aquela conquista que você tem que usar a respiração do Sol uma vez. Então, ou eu dropo a Nichirin do Tanjiro, que é aquela Black Nichirin, ou eu fico derrotando o Yorichi até ele dropar, véi. Que me falaram também que ele dropa, eu não tenho a certeza disso. Tipo, o Yorichi, eu não tô falando Yorichi normal, porque o Yorichi normal ele é inderrotável. Tô falando Yorichi zero, que é o bonecão de treino que tem, tipo, seis braços que fica por aqui, tá ligado? Eu não tenho certeza absoluta se ele dropa ou não, mas se ele dropar ia ser um absurdo de roubada. E, pô, olha o que eu achei aqui, véi. Tem uma casinha... Ah, tá. Achei que era a casinha do Urokodaka, mas é a casinha da vila, é verdade. E aqui tem comida, perfeito, muito bom. Cara, olha aqui, véi. Eu tô pegando comida e eles já tão me batendo, pô. Os caras aqui agora, eles estão sedentos, eles estão malucos. Aqui, se eu não me engano também, é o monte número quatro. Então, é o monte do Urui. Eu poderia seguir a minha vida aqui também, né, pô? Se eu derrotar o Urui... Pô, beleza. Dois coelhos numa caixa dada só. Eu derroto o Urui, testo minha força e de brinde eu ainda, tipo, concluo a missão. Mano, que tanto de zumbi é esse aqui? Minha nossa senhora. Urui? Oi, Urui! Oi! Não, a mãe do Urui. Eu jurava que era o Urui. Pô, ia ser muito da hora se fosse o Urui, tá? Ia me poupar um tempo de busca muito bom que eu vou ter que fazer agora. Pô, falar que não foi tão difícil achar, véi. Se bem que foi ele que me achou primeiro, mas tudo bem, vem. Vem cá, vem. Bora, bora, bora. Sai no soco. Eu tenho que tomar cuidado que ele tem uma habilidade aqui que dá hit kill, velho. Eu vou ter que me afastar aqui um pouco. Eu vou trocar agora pra sinistir aqui porque ela tá red. Ah, rapaziada. Sério que vocês vieram me ajudar na briga? Eu não queria essa ajuda, mas tudo bem. Vem cá. Vem. Vem, Rui. Eu e você. Vem cá. Eu e você, pô. Tô com a sua sincera. Tá. Calma. Tô nele, velho. Tô nele. Tô bem em cima dele. Calma. Nossa, usei a movimentação das sombras muito bem, cara. Agora eu preciso segurar nessa forma. Fê. Foi, foi, foi. Tá, cara. Mesmo tendo uma leve ajudinha dos outros Demon Slayers, eu tenho certeza que isso não impactou, tá ligado? Se eu fosse, tipo assim, sozinho contra o Rui, eu ainda ia conseguir derrotar ele tranquilo. Mas o bom é que isso me conclui uma missão, cara. Que acho que é essa missão... Aqui. Perfeito. Ah, não. Oxi. Eu derrotei. Eu derrotei o Rui. Por que que não contou? Eu ganhei alguma coisa, mano. Eu ganhei alguma conquista. Mas não foi ela. Oxi, que bizonho. Tá, da hora. E agora? Eu achei que ia concluir, mas não concluiu. Será que eu tenho que procurar, tipo, outro Rui pra derrotar, mano? Tem que ser, tipo, um Rui Contangelo? Como é que é? Não. Quando eu derrotei ele da última vez, foi só, foi só, tipo, eu versus o Rui. Fiquei esperando spawnar, mas ele veio. Fala, Rui, como é que você tá, meu querido? Vem cá, vem. Tá, agora eu quero lutar contra você de novo, velho. Pra eu saber por que que você não me deu da última vez a conquista que eu queria, velho. Vem cá. Pô, eu tô com a respiração da morte das chamas aqui, parça. É tipo uma fusão já. Tá, desviei. Beleza. Nossa, mano, eu tô muito rápido. Opa, calma. Sozinho aqui, realmente, talvez eu tenha um problema. Pô, minha vida, ela parece que regenera menos. Não, foi. Tá, eu realmente não tenho dificuldade pra derrotar ele. Mas, cara, eu derrotei ele e eu não ganhei a conquista. What the fuck? Ok, eu vou só ignorar esse fator. Eu sei porque eu não ganhei. Mas tudo bem, mano. Pô, eu tô achando que quando talvez eu como o Demon Slayer, velho, a minha regeneração... Não, eu falo que ela abaixo, mas na verdade ela até subiu. Então tá tudo bem, né, mano? Tá tudo bem já. O bom é que agora eu já tô num bom nível pra poder me tornar um Oni, velho. Então provavelmente no próximo episódio eu já me torno um Oni, porque eu tô muito curioso mesmo, velho, pra saber como vai ser a minha forma Oni. Porque se você, meu parceiro, acha que eu só vou virar um Oni e tal, se eu virei Oni, você está completamente enganado. Porque quando eu vou virar Oni, eu vou ter uma forma Oni. O que vai ser muito da hora, tá ligado? No próximo episódio eu já vou virar Oni. Estou muitíssimo curioso pra saber qual vai ser o limite da minha força daí. Porque, pô, agora eu já tô relativamente forte, mano. Eu não tive muita dificuldade pra derrotar o Urui. Então imagina quando eu virar um Oni. Aí eu acho que as coisas vão ficar muito grandes. Sabe o que eu reparei? Que eu consigo fazer o receba do ovo de pedreiro, ó. Receba. Cara, funciona muito igual, WTF? Calma, ó. Receba. Mano, calma, ó. Receba. Pô, você pode... Aí, F5, ó. 3, 2, 1 e receba. Mano, fica muito igual, WTF, velho. Mas, ó, Demon Slayer aqui, mesmo sendo muito mais forte, eles já são derrotados aqui com certa facilidade. Ó, toma. Mas agora mesmo, depois, eu vou querer ver como é que vai ser com a minha força Oni. Que daí, mano, o bagulho vai aumentar muito, velho. Mas, sim, pessoal, é isso. Até a próxima. Valeu, falou e tchau. Fui! Fui!